Fala guerreiros, eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estava atrás de lendas novas para o canal e a gente parou para conversar com um rapaz que mora uns três quilômetros daqui, não é Thaís? Isso, pedi uma informação para ele. Pediu uma informação para ele, a gente estava atrás de um local e a gente parou para conversar com ele e ele pegou e acabou passando esse local aqui para nós, não é Thaís? É uma comunidade abandonada e ele fala que aqui o local é assombrado, o pessoal tem medo do local, é tudo abandonado, não é Thaís? Aham, tem a igreja aqui que a gente está e do lado tem um salão. Tem um salão e tem o bar. Aham. Ih, tem formiga aqui, galera. Galera, a gente vai dar uma olhada, vai mostrar tudo para vocês, fazer a exploração, sentir como que é o local, não é Thaís? Aham. Então deixa o like, se inscreva no canal e bora para mais exploração. Thaís, aqui pelo jeito era a igreja, né? Era. Olha aí a cortina, faz tempo isso aqui, hein? Faz tempo, olha, já não tem as paredes aí. Igreja toda de madeira, hein, cara? Sim, deve ser muito antigo isso aqui. Ah, olha ali, cara. Deixa eu ver essa cortina de perto, tá? Olha isso, gente. Olha, e aqui tem um salão, ó. Ah, Thiago, tem alguma coisa ali, ó. É isso que eu falei, tem um banheiro, vamos dar uma olhada ali. Mas a gente veio daqui e vai para lá. Isso, vamos. Ah, era o banheirinho da igreja, Thaís. Ah, mas no fundo, né? Aqui é onde lavava a mão. Deixa eu ver. Aqui é um, deveria ser o masculino. E aqui é outro, que deveria ser feminino, né? Olha, esse aqui é muito antigo, gente. Muito. Olha, ali deveria ter uma caixa d'água, tem um palanque ali. E aqui é a igreja. Lá tá tomando conta, não é, Thaís? Pessoal, aqui é o salão, né, da igreja. Que beleza. Olha lá, que macaco, Thaís. Põe a câmera ali, Thaís. Nossa. E é estranho, né, Thaís? Imagina de noite isso. Você me dá a mão aqui, vamos ver? Puxa. Ui! Vamos ver aquele quartinho ali, ó. Pessoal, falaram que aqui é assombrado. O pessoal, debuto, vê as coisas que nem é deles. Aham. Ah, aqui é um quartinho, ó. Eu acho que era onde o padre se arrumava. Aqui o altar de banho da Bíblia. O que que é isso? Vê se é uma Bíblia, Thaís. Se é essa. Não, acho que é um livro só, né? Olha lá. Ah, mas é de outra, não é igreja aqui, não. Eu acho que aqui era onde o padre se arrumava, sabe? Ó, tem um negócio de santo aqui. Onde? Aqui, ó, um negocinho. Tem um negócio ali. Vamos ver ali? Ó. Aqui dentro não tem muito o que mostrar, né? Não. Ó. Tinha duas janelas aqui, outras duas aqui. Ó, hoje tinha um cupinho enorme aqui, ó. Tinha. Lá tem um, ó, tá vendo? Boa abelha, né? Não, mas deve ser cupinho. Deve ser cupinho. Ó, lá tem um. Mas não caiu no chão, não. E aqui é o salãozinho, pessoal. Vem ali se a porta tá aberta. Tchau. Ele tem uma porta. Olha, o salão são. Olha. Que legal. Ele geralmente fazia casamentos, assim, quando fazia. Tá aberto? Tá aberto? Dá uma olhada, então. Licença. Aqui também tinha, ó. Geralmente tinha casamento nesses lugares depois, né? Fazia a missa, o casamento ali e a festa aqui. E aqui era o palco, ó, onde colocava o showzinho, né? DJ. Aham. Olha que legal. É legal, velho. Você, Thaís, será que aconteceu alguma coisa aqui? Alguma morte, alguma coisa que é assombrada? Já não sei. Foi abandonado? O menino não sabia falar pra mais um rapaz. O que que é lá? Acho que estranho, né, cara? Tem uma porta ali. Acho que interliga pro outro bar, não é? Ah, é. Dá pra passar aí ou não? Dá, vem. Cuidado, cobra, hein? Diventor. Tem um saco, hein? Não, não vai lá, 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 não vai lá. Não vai lá, não vai lá. Aqui deveria ser uma pia. Aqui eram os bars, né, Thiago? É, o bar, lá. Vendia as coisas, cozinha. Tem mais uma? É. Nossa, que dólar, tá? Foi no ladrão. Deveria já ter acontecido muita festa aqui, né? Festa, casamentos, aniversário. Geralmente, antigamente fazia muita kermesse, né? Era só esses caibos, tá? Depois que fizeram isso aqui, ó. É, eu acho que aumentou, ó. Eu acho que o salão, Thiago, era só essa parte aqui, ó. Daqui pra cá. Aí essa parte que já aumentou, ó. Porque aqui é telha e aqui já é ternite, ó. Cara, mas é grande, Thiago. Será que é assombrado essa parte ou aquela ali? Então. O que será que aconteceu? Que mesa é essa? Não sei. Essa mesa de... Põe uma comida, né? Acho que não. Galera, olha o espaço que tem aqui, cara. Tinha até uma parte do showzinho ali, né, Thaís? E aqui é a igreja, ó. Mostra ali, ó. Banheiro, igreja. Aqui, ó. O banheirinho que a gente tava ali e o fundo tá incrível. É. Quem já foi numa comunidade assim, né, Thiago? Em alguma festa de comunidade assim? Comenta aí pra gente saber. Verdade, né, cara? Que legal, cara. Que legal, né? Eu acho que tem só esse aqui, né, Thaís? Só. E pessoal, ó, pra ver, a dois quilômetros, três quilômetros no máximo, né, Thaís? A gente falou com um rapaz, pra lá tem um monte de casa. Tem. Tem um monte de casa, né? E essa parte tá abandonada. Se fosse sim por causa de igreja, essas coisas, né? Você poderia ter cuidado, né? É porque tem algum mistério. Alguma coisa aqui mesmo. Ali tem um cômodo, Thiago, mas ali parece que o pessoal que planta aqui guarda as coisinhas ali. A gente até achou que era um barzinho ali, né? Ah, e aqui, ali é um campo de bocha, ó. Vamos ali pra mostrar. É muito antigo, Thiago. Você sabe o que é um campo de... Eu não sei nem se é bocha, se eu tô falando certo. O meu avô que faleceu há muitos anos, ele jogava. Eu entendi. O meu avô que faleceu, ele jogava. É? É tipo um disquinho, né? Então, tem o de disquinho e tem a bola. Ah, aqui ó. Essa é de bola. É, o de bola, ó. Eu não sei se é bocha que chama. Nossa, tá ventando muito, pessoal. Essa bola é de... Como eu falei, é de... Aquela de jogar boliche, sabe? Pessoal, tá ventando muito, hein? É mesmo, pra você ver. Eu sei, eu já joguei muito isso daí. Já jogou? Aí põe os pininhos lá, igual boliche? Não é pininho. É só bola que você joga. Aí você tem que parar mais perto do lugar, né? Não, eu acho que tinha um bagulho que você ponhava. Ah, eu não lembro agora. Ou é... É, não, acho que é só bola mesmo que joga. Aí, quanto mais perto você parar do negócio, eu acho que vem. Legal, né? É bocha assim, o outro não é maia, o de disquinho? Eu acho que é, né? Eu sei lá. Tá ventando demais aqui, Thiago. Eu acho que era assim que eu tinha que fazer. Você vai catar tudo? Que legal, né? Legal. Ah, tem isso aqui, ó. Vem aqui. Peraí. Ah, é onde marcava os pontos. Ah? Onde marcava os pontos. Legal, né? Legal, né? Aham. Já o telhado está tudo destruído, isso. Tá. Tá bem... Olha a imagem daqui da igreja, gente. Ó, aqui eles guardam uns negocinhos de veneno ali. Então nem vou mostrar ali. Olha a imagem dessa igreja. O pessoal tem medo daqui, hein, galera? Tem. Olha isso. É, Thiago. Dá pra vir um dia aqui de noite, né? Sim. Pra gente verificar, cara. Aqui dá até pra instalar umas câmeras, Thaís. Aham. E ver o que que acontece. Verdade. Olha o telhado ali como que tá. Aham. Tá muito abandonado. Galera, se você gostou, deixa o like. A gente vai estar encerrando esse vídeo por aqui. A gente vai ver pra estar voltando um dia à noite aqui, né, Thaís? Fazer uma investigação sobrenatural. Então deixa o like, se inscreva no canal se você não for inscrito. E até a próxima. Tamo junto, é nóis. Falou. Fui. 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 Fui.